Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque aqui é um bicicleta de mim para fazer o raios. É bem. Você disse? Agora que quando eu venho da Itália, a roupa tinha sempre. E me sou promosso dessa vela. Como é que tu faz para que vá aqui na América? Quando vai? Eu sempre quero vir à América. Ah, sim? Porque ele me disse que aqui se cortava a cocaína. Osti! Sim! E o poro nono. O poro nono me dizia sempre. A América, é uma grande fiera onde quem compra barato paga pouco. E quem não compra nada vai via contente com seus soldados em casa. É bem, é verdade? É o santo, Loura. O santo me dizia sempre. A América, é uma moça de automóviles que a minha mãe é uma moça de cocaína. Sim! É uma vez que a mamãe lá na Itália, a mamãe se lembra. Lá na Itália a mamãe, uma vez que me mandou uma secção de água a todo o poço. E a América está sempre brava. Eu tenho toda a sua secção. Sim, mas a secção... Não, não. Só para fazer o estro, mamãe. Só para fazer o estro. Só para a sua secção, e via para a strada, cantarolando entre mim. E se chegar lá na flutada, há dois pedidos de água. E depois, depois, vou meter isso no interno. E estou sentado, para manifestar meus sentimentos. É tudo de acordo? Me lhe pensarei em América. É tudo de acordo? Me lhe pensarei em América. e vai. E lance normalmente... É tudo de acordo? Tem luz ao Zoom, Teste partes das tuas regras. E aí? É todo mundo. Amém, 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 amém. E o vapore, então, se soltava sempre de fiori. E o romano se vede a pianto que o céu e a água. Água. Água e o céu. Ciel e a água. E eu me escondo dentro do vapore e escondo dentro do casoni. E eu me escondo dentro do vapore e escondo dentro do casoni. E eu acerto. Para que nem me catasse agora. Que a minha o passaporte. E eu queria me assar e montar su. E eu me escondo dentro do casoni. Tudo cito. Como um sorde. E tudo de golpe. E eu um cagno. Ele me brinca per dedico. E ele me escondo fora. E eu... E lá quem era um homem com o cicoto em mano. E um cateu do cão. Ele queria copar, picar, farmi a toque. Estrasinar. E eu... E infatti... Eu me escondo dentro do vapore. E lá. Força de fatir a fome. Mendoi um discoteco só no dia. Vai. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.